Música Derretendo a crema em uais, hoje é festa na vase Várias anadas fazendo salseiro, nada falta pra passar vontade Derretendo a crema em uais, hoje é festa na vase Várias anadas fazendo salseiro, nada falta pra passar vontade Percebi que sou rico, sou herdeiro de humildade Ser conduta da Silveira não deixou dinheiro, deixou respeito e conceito nas ruas É a selva de pedra, dificuldade concreta, o foco é a goma, os dolly e as mecas Sucesso depende da orquestra, altos e baixos e quedas Nós celebra, praticando no beat te acerta, a vida são fases incertas Soldado que vive essa guerra, vitória de ar, o trecho que banca essa festa Não vamos brindar, é fogos pro ar, família bate, não sai do radar Construa aquele bom lugar, tijola, tijola até realizar No final o resultado é resposta, pra quem bateu a porta na cara Gerenciando o lucro dos dos, e no cuidado da glock achar No final o resultado é resposta, pra quem bateu a porta na cara Gerenciando o lucro dos dos, e no cuidado da glock achar Levantei cedo fui pra minha labura, para o seu luxo mas não viu a luz Já fui de busão, hoje é de nave fruta, não é só tu pra acelerar Não adianta vir de simpatia, não me força ter nostalgia De vários que desmerecia na intenção de eu parar E eu fui vitorioso, tô adiante, felicidade não sem plano Pro recalque ofuscante, nós mando o dedo do meio E pras tapas eu tô picante, as que eu só tenho antes Não para de me ligar querendo meter o mês inteiro Derretendo a crema em uais, hoje é festa na base Várias anadas fazendo salseiro, nada falta pra passar vontade Derretendo a crema em uais, hoje é festa na base Várias anadas fazendo salseiro, nada falta pra passar vontade Verde, ver, 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 ver Legenda por Sônia Ruberti